Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado e amada de Deus, aqui no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma, eu te acolho para que a gente possa ter esse momento de oração com a Palavra. Neste novo dia que Deus nos concede. Hoje é dia 26 de janeiro, quinta-feira, e nós celebramos os dias de Santos Timóteo e Tito. Eles são bispos e discípulos de São Paulo. O Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Naquele tempo o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois. Na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz se pousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Diante desta passagem bíblica, onde nós voltamos o nosso olhar para esta realidade. Uma realidade que não era comum somente naquela época de Jesus, mas que ainda é comum nos dias de hoje. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então aqui a gente vê Jesus escolhendo 72 discípulos e enviando dois a dois à sua frente. Nós sabemos que até mesmo nos dias de hoje, se nós formos olhar, o número de pessoas que se colocam como operários. E eu não estou dizendo somente padres, religiosos, religiosos, bispos. Mas o número de pessoas que se colocam a serviço de Deus como missionário. Sabe, aquele que tem coragem de falar de Jesus onde passa. Que tem coragem de falar, olha meu irmão, será que você não está faltando Deus na tua vida. Que tem coragem e tem a ousadia de dar aquele chacoalhão na pessoa para trazê-la para perto de Deus. Ainda é um número muito pequeno. Jesus, ele não consegue ir a todos os corações, embora as pessoas estavam vendo tudo aquilo que ele fazia e as pessoas vinham ao encontro de Jesus. Mas ele não consegue ir ao encontro de todas essas pessoas. Entende? Ele não consegue. E por que isso é importante para a gente entender? É importante a gente ter o entendimento de que eu, eu, fiel, cristão, batizado, eu sou chamado a ser um discípulo e um missionário. Eu sou chamado a ir ao encontro das pessoas e desejar essa paz. Quando diz, não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, ou seja, você não precisa levar nada, porque o principal você já tem. É a tua experiência de Deus. Tem gente que acha que precisa ter o conhecimento bíblico de versículo, capítulo, até decorado. Não, meu irmão. É a tua experiência. É você poder falar desse Jesus que mudou a tua vida e que você pode ali falar de uma tal forma que também vai mudar a vida do outro. Você entende? Então é por isso que nós somos convidados a ser este que vai dizer em primeiro lugar, a paz esteja nessa casa. A paz de Deus esteja neste lar, a paz de Deus esteja nesta família. Nós, cristãos, somos promotores da paz. E é muito interessante porque eu visito de casa em casa, mas não em casas, mas no hospital. Porque cada quarto que eu entro, ali é uma casa. Eu encontro ali um paciente com o seu acompanhante, então eu preciso levar essa paz. Se a minha presença incomoda, então eu preciso sair. Então, assim, eu não entro em todos os quartos, mas é feito um censo. Se a pessoa deseja receber a visita religiosa, ali então me passa. Padre, o quarto tal, ele deseja sim receber. Se eu chegar lá abruptamente e ali ele não quiser, eu não estou levando a paz. Mas também essa paz volta para mim. Entende? E, ao mesmo tempo, eu não preciso ficar incomodado com isso. Não preciso ficar preocupado com isso. Nossa, eu fui destratado. E eu já fui tão destratado. Mas não entrou. Eu louvo e agradeço a Deus. Obrigado, Senhor. A gente precisa entender que na vida não tem só glória. Tem dores também. Mas ali quando a pessoa aceita, abre a porta e fala, eu preciso levar essa paz. Então, a minha palavra precisa trazer paz para aquele coração. A minha palavra precisa trazer esperança para aquela realidade. A minha palavra precisa trazer ânimo para aquela dificuldade que eles estão enfrentando. Então, eu sou esse que o Senhor envia. Estou nesse 72. Você também. E ali fala, curai os doentes que nela houver e dizer ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. E eu me sinto ali alguém que também está conduzindo a cura. Mesmo não sendo médico do corpo, mas eu me sinto como médico da alma. E quantas vezes ali, essa cura tão necessária que é espiritual, faz toda a diferença. Como aquela pessoa vai conduzir o seu tratamento. Entendeu? Então, a palavra de hoje, ela é muito clara. É como se ela estivesse dizendo, olha, você está fazendo a tua parte como enviado de Deus. Se você é um enviado de Deus, você precisa fazer a tua parte. Vamos fazer a nossa parte. Vamos assumir. E Ele nos capacita. E Ele nos capacita. Creia nisso. Confia. Vamos, então, através dessa palavra, assumir a nossa missionariedade. Pare de timidez. A gente tem que ter vergonha. É de fazer o mal. De fazer o bem. Jamais. Então, assuma fazer o bem no seu lar, na sua família e nas pessoas que Deus colocar no seu caminho. Vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.